E a gente consegue que o governo federal aposte novamente na gente, que foi uma coisa extraordinária, porque não havia recursos específicos no nosso centro. Pena que não estão aqui, mas o pessoal do Ministério foi assim, mais do que parceiro, mais do que irmão com a gente, se empenhou de uma forma, sabe, fenomenal. Tanto que ontem me ligaram, eu estava no Maranhão, junto com a ministra, 10,5 horas de noite me ligaram, pô, o Pedro não está lá, mas a gente vai marcar, já visitaram a gente. E aí, o que era? A experiência do centro de referência da Concausa, que teve muitos tropeços, a gente não teve, muito pelo contrário, gente, a gente não canta só vitórias, a gente apanhou e errou muito, e serviu muito para a gente se aprimorar e continuou servindo para a gente se aprimorar. Na uma das penúltimas itens na Brasília, eu fiquei na sala com o Biel, com a Lara, com o Fábio, com o pessoal lá, e eles perguntaram, como é que funcionava com a sua, como é que foi lá na bachada, como é que essa história de ir para a rua, como é que se fizeram café com o Dom Adriano, e por acaso o Biel tinha uma pessoa que foi acolhido pelo Dom Adriano, por acaso, né? Eu falei, é, foi um espaço de convivência, espaço de convivência é um termo do projeto adolescente, é um termo do centro de referência, e acabou que a experiência da Comcausa, né, é contribuindo para a formatação dos novos centros referentes no país inteiro, né, e claro, isso não vai aparecer lá nos anais do Ministério, mas, para mim, eu sei que a gente influenciou isso, e que os centros hoje não é mais simplesmente um balcão que a pessoa pare e é atendida, é uma coisa que vai buscar as pessoas, é uma coisa que promove, desde que se dá acolhida numa situação de dano ao direito, de violência ao direito, até mesmo o momento de celebração, como a gente pretende fazer com os cafés de pó, com os bate-quim, com o signo mais com causa, com o signo mais com tudo do governo federal, do Ministério da Cultura, e a gente chega nesse momento novo. E aí, nessa ideia de espaço de convivência, a gente veio, eu acabo mudando para esse espaço aqui, e tinha essa área, e veio um estalo, eu não sei de onde que veio essa ideia, eu falei, caramba, assim, eu não conheci o Rafael, eu vou muito para o Luciene, eu falo que é minha bênção, mas também, de vez em quando, eu pergunto. Como? Não é, caramba? Não sei, não sei que está falando. Não, não. Fazer uma coisa que seria uma homenagem ao Rafael, seria uma homenagem a todas as pessoas, a todos os vítimas das violências, seria uma homenagem aos familiares, mas muita homenagem à garra da Luciene, que, também com vários acertos, vários erros, a gente converte muito mais que diverte. Então, a gente quis que esse espaço aqui, que vai acontecer, desde o atendimento do centro de referência, até o Cine que a gente faz, até o de Batiquim que vai fazer aqui com o Macedão, até as oficinas que a gente está fazendo, que tivesse o nome do Rafael. Então, essa foi a motivação da gente fazer essa homenagem, que é, na verdade, uma questão de respeito, de respeito ao Rafael, se fosse na rádio agora, na semana passada, na semana passada, a gente teve uma rádio, na rádio do PQAM, de respeito ao Cine, e a todos os militantes que enfrentam várias situações de violência, porque não acaba com um... A pior violência é essa de perder um filho. Eu tenho um filhote e eu tenho um pânico, assim, claro, eu sou humano enorme, de que o meu enteado, que é o meu filho do coração, e que o João, venham a sofrer uma situação dessa. Então, o que eu puder me empenhar, para tentar contribuir que isso diminua, de alguma forma, a gente vai fazer. Então, criar um espaço desse, levar isso lá para o Hélio Jornos, o Hélio Jornos, lá para a Cerâmica 2, levar isso lá para o Santo Espírito da Equimato, levar isso lá para a Magé, levar isso lá para a Samoçalo, levar isso para a Maricá, levar a Concausa, hoje, com esse carimbo estatal que, infelizmente, ou felizmente, às vezes funciona bem com prevenção da violência. Opa, aqui tem poder público, então vamos fazer merda em outro lugar. Funciona mais ou menos isso. As pessoas que têm muito tendimento da perna lançada podem fazer qualquer coisa. Então, isso aqui, na verdade, é essa homenagem. Eu queria passar para a Luciene agora falar e depois queria apresentar uma parte da nossa equipe nova do Centro de Referência. da Luciene agora. Obrigado.